Galboi laçou meu coração, chegou, pulou em cima e me deixou no chão Segura a companhia Tem mais outro bacana, filhos Tem festas e rodeio, não vou marcar bobeira Vou laçar um homem que me acerte por inteiro em festa de rodeio Não quero solidão, eu quero um cowboy pra conquistar meu coração Esporas afiadas e uma beca alinhada Eu só quero um homem que use bem a sua arma Que seja tomador e tenha ré de seu poder Que goste de dançar e dá muito prazer E saiba do elar e tenha bala pra baler Esteja engatilhado pra missa de fazer e tome uma cerveja Não dispense curtição Que acerte bem no alvo com a sua munição Em festa de rodeio, não vou marcar bobeira Vou laçar um homem que me acerte por inteiro em festa de rodeio Não quero solidão, eu quero um cowboy pra conquistar meu coração Em festa de rodeio, não vou marcar bobeira Vou laçar um homem que me acerte por inteiro em festa de rodeio Não quero solidão, eu quero um cowboy pra conquistar meu coração É o furacão do Brasil! Esporas afiadas e uma beca alinhada Eu só quero um homem que use bem a sua arma Que seja tomador e tenha ré de seu poder Que goste de dançar e dá muito prazer E saiba do elar e tenha bala pra valer Que esteja engatilhado pra missa de fazer e tome uma cerveja Não dispense curtição Que acerte bem no alvo com a sua munição Em festa de rodeio, não vou marcar bobeira Vou laçar um homem que me acerte por inteiro em festa de rodeio Não quero solidão, eu quero um cowboy pra conquistar meu coração Em festa de rodeio Em festa de rodeio Eu quero um cowboy pra conquistar meu coração Furacão 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 Vou jogar o laço, hein? Peguei! Furacão 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 Furacão